Graduação de 4 anos ou tecnólogo de 2 anos e meio? Quem nunca se fez essa pergunta que atire o primeiro mouse? Será mesmo que o tecnólogo vai te deixar pronto para o mercado aí fora? Hein? Oi, CDFs! Tudo bem com vocês? Tratando bem todas as variáveis? Espero que sim! Hoje eu vim aqui falar sobre as graduações em tecnologia. Os famosos tecnólogos. No último vídeo, esse aqui, eu fiz algumas comparações entre algumas graduações de 4 anos. E eu acabei brincando com os tecnólogos e teve gente que não gostou. E com razão. Na verdade, nem eu gostei. Depois que eu assisti o vídeo, percebi que ficou meio estranho mesmo. Então eu vim aqui para me redimir. Eu até cheguei a comentar com alguns CDFs lá no vídeo que eu não tenho absolutamente nada contra os tecnólogos. Quem me conhece sabe muito bem que quando eu preciso contratar um profissional, eu não faço nenhuma distinção do curso ou da graduação que ele tenha feito. Pode apostar que eu não sou do tipo de pessoa que fica levantando bandeira para nenhum tipo de curso ou tipo de formação. Definitivamente, eu não sou assim. Vamos começar então do início. Nunca confunda a grande obra do mestre Picasso com a grande pica de aço do mestre de obra. Não, mentira. Nunca confunda tecnólogo com técnico. Sim, eu sei que na escrita até parece um pouquinho. Mas os cursos de tecnólogos jamais serão cursos técnicos. Ok? Os cursos de tecnólogos nada mais são do que cursos de tecnologia. E tecnologia em qualquer área. Não sei do que tem só tecnólogo para informática ou computação. Tem para todos os gostos, como diria um amigo meu. É só dar um Google aí e você vai ver. Tem tecnólogo em alimentos, radiologia, processos gerenciais, gestão ambiental e até para agronegócios. Portanto, nada de confundir as bolas. Tranquilo? Pois é, porque então o tecnólogo hoje é muito procurado e já é uma realidade de mercado. Por quê? Porque a formação do profissional é mais rápida. Tem tecnólogo que dura entre dois a três anos. Então o cara, ó, rapidinho, sai da facul e cai no mercado. É exatamente o foco desse tipo de curso. As disciplinas são voltadas para uma área de atuação mais específica. O que é ótimo para quem quer cair rápido no mercado. Mas nem tudo são flores. Porque lá na frente o cara pode sentir a necessidade de algo mais. Para ele poder dar aquela alavancada na carreira. E isso acontece de verdade. Seguindo a lógica, uma vez que o curso é voltado para uma área de atuação, o mercado é mais restrito. Então o tecnólogo acaba ficando um pouco preso na hora de alçar novos caminhos. Mas isso não é impeditivo. Tem jogo aí. Mas tem um lado que precisa ser considerado. Os tecnólogos, por serem especialistas, geralmente têm uma empregabilidade maior. Vamos pensar logicamente. Se eu tenho uma empresa de desenvolvimento de jogos e eu estou desesperado para contratar um programador. Você acha que eu vou no cara de sistemas de informação ou ciência da computação ou em um tecnólogo em jogos digitais? Claro que eu vou dar uma analisada geral no currículo. Mas o tecnólogo, nesse caso, sai na frente. Na hora de escolher o caminho que você vai seguir, é preciso ser esperto. Ficar pensando só no curto prazo pode te atrapalhar. Então se você vai fazer um tecnólogo, muito bem, meus parabéns. Vai fundo. Mas o meu conselho é... Nunca pare de estudar. Nunca. Never. Jamé. Hoje, com a cabeça que eu tenho, se eu tivesse terminando um curso de tecnólogo, com certeza eu cairia no mercado, mas emendaria numa pós ou numa especialização. Sem dúvida. Eu já falei. Eu já falei isso e vou continuar falando. Ter uma capacidade técnica alta não garante você ser um profissional excelente. Aprender a se aperfeiçoar em qualquer área é regra. Eu, quando saí da faculdade, prometi pra mim mesmo que eu ia focar só em trabalhar. Pois é. Eu não cumpri. Porque logo depois apareceu uma oportunidade pra eu fazer um MBA em gestão de empresas. E pra mim foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Me acrescentou de veras no meu dia a dia e como eu vejo hoje a minha principal atividade. Mas voltando um pouco sobre os tecnólogos. Apesar da brincadeira do outro vídeo, que não pegou bem, eu não tenho nenhum preconceito na hora de contratar um tecnólogo. Já trabalhei com alguns feras e que realmente sabiam como trabalhar e que ajudaram muito nos projetos. Mas eu aqui não posso mentir. Eu tenho também que dizer que o inverso também é verdadeiro. Já vi um pessoal também com essa formação que estavam mais perdidos que seguem tiroteio. Mas como aconteceu também de eu entrevistar pessoas com graduação de 4 anos que não conseguia sequer completar uma prova de lógica. Então, cara, a formação, ó, tá na pessoa. Então, ok, eu não posso afirmar em relação a todas as empresas. Mas acredito que a grande maioria já está se habituando com esse tipo de profissional no mercado. Então, se ainda existe algum preconceito, com certeza, isso com o tempo vai diminuir. Não custa ressaltar que terminar uma faculdade e ter um diploma não te garante neca. O que importa mesmo, cara, tá aqui, ó. O que você assimilou de conhecimento e como você vai colocá-lo em prática é o que realmente importa. E para trabalhar no exterior, será que o tecnólogo serve? Curto e grosso? A princípio, não. Mas isso vai depender de alguns fatores. Pois o diploma no exterior, ele precisa ser covalidado por uma universidade do país. Muitas das faculdades aqui fazem acordos com as faculdades lá de fora para realizar essa covalidação. Então, é sempre bom saber se isso é possível na sua faculdade. De qualquer forma, em muitos países, como no Canadá, por exemplo, não é obrigatório um diploma para trabalhar como um desenvolvedor. Então, mesmo se você tem um curso de tecnólogo não covalidado, ainda há chances de você trabalhar lá fora. A não ser que você queira fazer uma pós-graduação. Bom, aí não tem jeito. Vai ter que covalidar. Eu não vou me alongar muito nesse assunto porque eu não sou especialista em trabalho no exterior. Eu já até participei de projetos no exterior, mas trabalhando aqui no Brasil. Então, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, eu vou precisar pesquisar mais. Beleza? Então é isso, galera. Espero que eu tenha conseguido desfazer o mal entendido que eu mesmo provoquei. Espero que esse vídeo pelo menos ajude a galera que está na dúvida. Deixe aí o seu joinha para nós e não esqueça de comentar o que você achou. E também de compartilhar esse vídeo aqui com os seus camaradas. Muito obrigado por você que está aí me assistindo até o fim. Um abraço para você e até a próxima semana. Valeu! É isso, hein? Definitivamente, 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 definitivamente... Tem um jogo aí. Claro que eu vou analisar... Ah! Mas eu não posso mentir que... O vídeo ajude alguém que esteja em dúvida. Ok, galera. Estamos nos créditos. Um recado para vocês. O meu segundo filho nasceu. Eu estou muito feliz. O problema é que eu não estou conseguindo mais fazer os vídeos na frequência que eu estava querendo. Reparem aqui que nem a Vanessa está aqui fazendo o vídeo. Estou fazendo um esforço gigante para continuar fazendo os nossos vídeos semanais. Mas se por acaso não aparecer vídeo aí na quinta-feira, 11 da manhã, por favor, compreensão. Tá bom? Beijos!